Fala família Motorrede, beleza? Após a apresentação da nova CB1000R 2018 no final do ano passado, a galera aqui do Brasil ficou alvoroçada só na expectativa de quando voltaremos a ter uma nova Naked de 998 cilindradas da Honda aqui no nosso mercado. Vocês sabiam que ela chega a acelerar mais do que a Fireblade, de quem ela herdou o seu motor? Essa nova versão surpreendeu o público quando foi apresentada por conta de todas as suas modificações que são tanto mecânicas quanto eletrônicas e principalmente estéticas. Passando a se chamar CB1000R Neo Sports Café NSC, a novidade chegou equipando o mesmo motor da Fireblade, ficou 12 kg mais leve e agora passa a contar com um visual atualizado e minimalista típico de uma café racer moderna. Será que essa nova versão cairia bem no mercado brasileiro para substituir a Naked CB1000R que parou de ser fabricada em 2015 e ainda teve algumas unidades vendidas em 2016? Bom, vamos assistir a seguir. Mas antes, se você já gostou do tema desse vídeo, aproveita para soltar o dedo aí no like e também clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, beleza rapaziada? Isso aí ajuda muito a gente a continuar produzindo esses tipos de vídeos que vocês gostam bastante, beleza? E agora, bora para o vídeo. E como de costume aqui no quadro Caibem galera, eu vou começar contando uma breve história da CB1000R. Ela é uma Naked que faz parte da CB Series da Honda e foi revelada durante o Salão de Milão em novembro de 2007, cerca de 10 para 11 anos aí. Na época, ela chegou para substituir a CB900F Hornet, também conhecida como Honda 919 nos Estados Unidos. Já a CB900F, ou Hornet 900, foi uma motocicleta fabricada em dois períodos diferentes. Primeiro, ela foi produzida de 1979 a 1983. Já a sua segunda geração foi lançada em 2002 e foi fabricada até meados de 2007. Aqui no canal nós temos um vídeo comentando seus detalhes, depois assista, o link está aqui na descrição. Completando um pouco aí da história da CB1000R, vale lembrar que ela teve o seu design roubado, entre aspas, inspirado na sua irmã menor, a famosa Hornet 600 2007. Já a versão 2018 da CB1000R foi exibida primeiramente no Motor Tokyo Show como um conceito, como vocês podem ver aí nas imagens. Ela veio com um visual totalmente diferente e cheio de estilo. Algo que pegou de surpresa o público que não esperava uma mudança aí tão diferente para uma moto histórica como essa. Comparando o visual da versão antiga com a nova versão, nem parece ser o mesmo modelo, e realmente não é. Enquanto uma tem um apelo Naked Street Fighter, a outra, ou seja, a nova versão, ela tem o estilo Café Racer neoclássico. Nessa nova versão temos menos plásticos e mais aço. A Honda afirma que são apenas seis peças exteriores que são de plástico, sendo a maior delas o paralamas. Linhas elegantes, com traçado sofisticado e moderno, mas ao mesmo tempo nu e vintage, e um farol de LED em forma de ferradura, reforçam as influências do estilo Café Racer em conjunto com o estilo sofisticado. Seu radiador é de alumínio escovado, assim como a caixa de ar, enquanto que as caixas do motor, cabeça do cilindro e cubo do pinhão são todos usinados. Algumas peças mudam de uma versão para outra da nova CB1000R, até porque nós temos duas versões. E uma coisa também é fato, ela se diferencia muito de suas concorrentes Naked na mesma faixa de cilindrada, quando o quesito é design. Mas e o coração dessa máquina, como bate? Bom, ela usa o mesmo motor de quatro cilindros e 998 cilindradas da CBR1000RR Fireblade. E isso confirma que embaixo dessa Naked aí de estilo neoclássico, né, de estilo Café Racer neoclássico, existe realmente uma Street Fighter, que nada mais é do que motos Naked que são derivadas de esportivas. Em comparação com a versão anterior, a potência da nova CB1000R passou de 123 cv a 10.000 rpm, para 145 cv a 10.500 rpm, enquanto que o torque subiu para 10,4 kgfm. Esses números foram alcançados graças ao uso do mesmo motor da versão esportiva CBR1000RR Fireblade, como eu falei anteriormente. O aumento de desempenho, aliado aos 12 kgfm a menos do peso total da máquina, fazem com que ela tenha uma melhora de 16% na relação peso-potência. Segundo informações, por conta do torque superior em 5% na faixa de médias rotações e a engrenagem 4% menor, a versão Naked acelera mais rápido que a Fireblade. É isso aí, galera. Nas três primeiras marchas, até 80 milhas por hora, ela deixa super esporte para trás. O escapamento dela, com o sistema 421, também foi projetado recentemente e promete melhor proveito de sua potência em médias, emitindo seu ronco diferenciado e bruto logo acima dos 5.500 giros. Na parte tecnológica, a nova Naked neoclássica da Honda traz os três típicos modos de pilotagem que são comuns em motos que têm esse controle eletrônico, que é o Rain, o Sport e o Standard. Além de trazer um modo personalizável chamado de User. No modo Rain, o controle eletrônico reduz a potência, fazendo uso do freio do motor de maneira moderada e tendo alto controle eletrônico no torque. No modo Sport, ela libera toda a potência da máquina e tem baixa influência no torque e freio motor. Já o modo Standard é o basicão, atuando de forma mediana nos três quesitos, potência, torque e freio motor. Na parte ciclística, a distância entre eixos ficou 10% maior, mas já o seu braço oscilante ficou um pouco menor. E o assento também ficou mais alto e agora ele passa a ter 830 milímetros, ou 83 centímetros. Os freios são com disco duplo de 310 milímetros e pinça dupla de quatro pistões na dianteira, enquanto que na traseira é por disco de 256 milímetros com pistão duplo. Já nas suspensões, a dianteira é invertida da Showa com sistema de funções separadas por garfo, enquanto que na traseira a suspensão é Showa BR-FC e totalmente ajustável. A nova CB1000R 2018 virá em duas versões, onde a primeira tem quase tudo que eu falei aqui, já a segunda, que é a versão Plus, traz uns itens opcionais de série, vindo direto de fábrica. Entre eles estão manoplas aquecidas, painel do paralamas dianteiro e traseiro em alumínio, assento monoposto com capa que tem inserções de alumínio, grade de radiador com logotipo CB1000R e kickshifter. Compare a diferença das duas versões nas fotos. Na Europa, o preço dessa máquina, na sua versão mais básica, é sugerido de 11.290 libras. Já na versão Plus, a mais completa, é 1.000 libras a mais. Isso aí, numa conversão direta para a cotação atual do real, dá mais ou menos uns 50 mil reais para a primeira e 55 mil reais para a segunda, para a versão mais completa. E como comparação, a CB1000R vendida no Brasil em sua última versão, a 2016, era comercializada em mais ou menos na faixa de 45 mil, 50 mil reais. Atualmente, a sua versão esportiva, a Fireblade SP, é vendida por aqui pelo preço de 79.900 reais. Será que a nova CB1000R NSC 2018 cairia bem aqui no Brasil? Bom, para ajudar um pouquinho nessa resposta, a gente tem que analisar dois pontos. O primeiro é o seu design. Será que o público brasileiro, que é acostumado com a Hornet, com o estilo da Hornet e tudo mais, teria uma boa aceitação desse novo modelo, dessa naked, moderna e neoclássica, café racer neoclássica moderna? Já o segundo ponto é o seu preço. Será que a galera está disposta a pagar o valor que a Honda vai pedir? Bom, especialistas como vocês são, aqui da família Motor Rede, eu vou deixar essa resposta para vocês. A CB1000R 2018, cairia bem no Brasil? E aí